Estamos em Moçambique, junto ao Oceano Índico, voltados para o Oriente, recordando de que quando Jesus nasceu em Belém da Judéia, pastores e reis vieram visitá-lo, mas hoje é Jesus quem visita os pastores para que eles retomem o bom caminho e também os reis para que eles voltem a olhar para a estrela. Queridos amigos, salve Maria! Estamos aqui em Moçambique, junto ao Oceano Índico, voltados para o Oriente e voltados para o Oriente recordando nessa paisagem paradisíaca e poética a Epifania, a manifestação de Deus para todas as nações, a bem dizer o Natal do Menino Jesus para todos os povos. Ora, é justamente neste lugar que eu tenho aqui o Evangelho de São Mateus que diz Tendo nascido Jesus em Belém, no tempo do rei Herodes, magos vindos do Oriente, perguntaram Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Eles viram a estrela, a ordem do universo simbolizada. O homem é capaz de Deus, contemplando a ordem do universo. Céus e terra narram a glória do Senhor e o firmamento à obra de suas mãos, diz o salmista. E também a consciência moral, esse trono onde Deus fala, no coração de todos os homens e mulheres. E guiados, portanto, pela consciência e pela ordem do universo, eles foram ao encontro do Menino Deus. Chegam em Jerusalém, a estrela desaparece. E encontram quem? Herodes, o terrível Herodes. E Herodes fica perturbado, alguém vai lhe tirar o trono. E manda consultar os magos, manda consultar os escribas, os especialistas nas escrituras, para saber exatamente o tempo e o lugar onde Jesus, o Messias, haveria de nascer. E eles dizem, em Belém, de Judá, porque assim está escrito. Assim, se completa o caminho. Eles, reis, vão ao encontro de Deus, através da ordem do universo e da consciência moral. Deus vem ao encontro deles com a revelação e completa o caminho. Eles saem de Jerusalém e vão a Belém conforme a indicação da Escritura, não mais da estrela. Porque agora, uma vez que a revelação chegou, não se pode deixar guiar mais, nem pela estrela, simplesmente, nem pela consciência moral, simplesmente, mas pela revelação que vai orientar os caminhos daqueles homens. E chegam, quando saem de Jerusalém, a estrela volta a brilhar. E eles chegam em Belém e encontram o menino com Maria, porque Maria é quem apresenta o menino ao mundo. Levam tesouros, abrem os seus cofres e lhe oferecem presentes. Será que eles cantaram alguma música? A gente pode imaginar que sim, porque grande era a alegria daqueles homens. Vamos tirar aqui três lições. A primeira lição era de que, enquanto eles olhavam para a estrela e se deixavam guiar pela consciência, eles estavam no caminho certo. Quando eles se deixaram guiar pelos ditames do mundo, julgando que, sendo o rei, nasceria em uma cidade importante, a estrela desaparece. Assim também, nos dias de hoje, pastores e reis, quando querem se deixar levar pelos ditames do mundo e não fazer com que o mundo se adapte à revelação, aí o desastre está feito, a estrela desaparece e não encontra o menino Deus. Segunda lição, não adianta apenas conhecer, é preciso seguir o caminho como fizeram os reis, os magos, como assim chamam as escrituras, os reis, como assim nos lega a tradição. Terceira lição, não é suficiente apenas levar tesouros, é preciso abri-los e oferecê-los. E ofereceram ouro ao rei, incenso a Deus, mirra, pronunciando já que ele haveria de morrer e ser embalsamado. Talvez o primeiro ato de fé na ressurreição e na vitória do Senhor. E, por fim, eles retomam, avisados em sonhos, retomam para suas próprias casas, não mais pelo mesmo caminho, como indicava Herodes, que queria ser avisado, mas retomam por um outro caminho, porque uma vez que se encontra a Deus, não é possível mais seguir o caminho do erro em que se encontra. É preciso mudar de rota, é preciso conversão. E é o que vamos pedir hoje, no dia da epifania, uma mudança de caminhos. Fazer com que os homens e mulheres, o mundo inteiro, se volte para Deus e não fazer com que a revelação e que Deus se adapte aos ditames do mundo. A solução está em nos adaptarmos à revelação, em corrigir os nossos erros em função da revelação e não fazer com que a revelação seja adaptada aos tempos em que vivemos. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso.